E o Vieira pode começar. Professor, quantas fizeram faltas hoje, os falques do time titular que não atuaram? O time acabou criando um pouco mais do que no jogo passado. O Tavares vem num grande momento, vem trabalhando bem. É óbvio que pela qualidade dele e principalmente dentro do quadrangular o que ele apresentou, é uma peça muito importante. Mas dentro do contexto do jogo, a gente se manteve muito ativo, com o predomínio de propor jogo. O Brusque veio, obviamente, dentro da sua proposta. Um adversário que tem qualidade, que apresentou dificuldades, principalmente na criação. A gente teve um volume maior, algumas chances para poder sair na frente. Mas mesmo se a gente tivesse vencido, o confronto não ficaria definido hoje. E mostra todo o equilíbrio das duas equipes ao longo de toda a competição. Terminaram com o mesmo número de pontos, o mesmo número de vitórias. Enfim, foi um jogo equilibrado. Primeiro capítulo da final e agora a gente vai projetar o próximo jogo para poder, obviamente, voltar com o título. Professor, a escolha dos menes difere um pouco da característica do Rafael Tavares. Queria que o senhor explicasse a escolha deles para a partida e as mudanças ao longo do segundo tempo. É, com a ausência do Tavares e até dentro do que o Brusque se projeta e o seu plano de jogo, a entrada, a gente adiantou um pouquinho o Ítalo para poder fazer esse encaixe da marcação. Na minha opinião, funcionou bem. A gente teve o controle do jogo sem bola, que é importante também para poder se articular. Óbvio que a gente não tem a qualidade do Tavares. Mas dentro do contexto e desse equilíbrio do jogo sem bola, eu fiquei satisfeito com o poder de marcação e de pressão em cima do portador da bola. Agora, a gente tem a volta do Tavares e, obviamente, o jogo também passa por isso. A entrada dentro da leitura do jogo, o Lucas entrou bem, para poder, no momento que a bateria de todo mundo vai descarregando, você tem um jogador de transição, de velocidade, o Foguinho também. O Brusque também fez isso com o Diego. Enfim, estratégias até parecidas no final do jogo. Também mostra tudo o que eu falei do equilíbrio das ações. E agora, como eu falei, projetar o próximo jogo vai ser mais uma grande partida, justamente para a gente dar essa volta olímpica que o torcedor está carente, nós também, o grupo está querendo muito. Vai ser mais uma grande final, mas procurar trabalhar bem ao longo da semana. Professor, o time teve uma proposta bastante ofensiva hoje jogando no campo do Brusque. Essa postura deve se repetir no próximo jogo ou você pensa em uma postura mais reativa, um pouco mais segura no próximo jogo? Não, muito pelo contrário. A gente criou um padrão de jogo. Todos os jogos a gente jogou dentro da mesma formatação, dos conceitos. Tanto aqui, como em Volta Redonda, como contra o Paysandu, com todas as dificuldades de um jogo decisivo. Foi assim no jogo que a gente ascendeu a Série B. Não tem o porquê eu me furtar disso e tirar dos atletas uma proposta que vem funcionando muito bem. Foram cinco jogos, oito gols até agora e a gente só tomou um. Então a proposta é eficiente. O Brusque sabe disso, respeitou o jogo. Como também a gente procurou estudar o Brusque e dentro do plano de jogo, das alternativas, de fazer os encaixes que nos levaram a ter um certo predomínio. Só que o futebol tem que fazer o gol. A proposta ofensiva a gente vai se manter. Eu não vou me furtar, como eu falei, de tirar isso dos atletas nesse momento. Mas é comum de compensar esse equilíbrio numa final. Na final não dá para ter equilíbrio porque só não pode sair campeão de lá dentro de Brusque. Como é que o senhor projeta esse jogo justamente para tentar continuar nessa pegada dela na facilidade? O senhor perdeu provavelmente o Renan que está no cartão. O senhor vai ter que mexer num corpo de ele aí. Como tirar esse equilíbrio lá e fazer o Amazônia jogar para cima e bem? O jogo em si tem o seu equilíbrio. Mas o final de competição, em qualquer divisão, ela é nos detalhezinhos. São os detalhes que possam definir o jogo. Uma melhor assistência, uma jogadinha ensaiada. Enfim, acho que a gente está num bom momento para poder fazer, para decidir fora. E já diz a palavra, decidir bem. Então, a gente vai fazer uma boa semana de trabalho. Uma boa logística para poder chegar em Santa Catarina. E melhor do que isso, o time está entendendo e já entendeu bem as funções que tem que cumprir. O mais importante é a gente chegar descansado, bem planejado, para poder fazer um jogo que pedir. Se pedir um pouquinho mais de técnica, a gente vai ter. Se pedir um pouquinho mais de transição, a gente vem trabalhando isso. Se pedir o famoso saber sofrer, a gente vai ter isso. E se pedir pênalti, a gente vai estar preparado para poder decidir. Obrigado. Obrigado.